Aê, aê, assim ó É que eu paro e vejo o neguinho, olha quanto tempo se passou Tô desde o começo correndo sem freio nessa estrada por amor Minha letra é minha vida desde a adolescência e por isso eu não perco a cadência Vejo os que são fraudes, que são de verdade valores, os mano, firmeza Bato do crocodilo, um pouco de invejoso que vive tendo na volta Deixo claro que a crítica é só combustível pra mim alcançar a vitória Psicológico fraco nunca foi meu erro e por isso não vai ser agora Pros desacreditado eu deixo um recado, calma, vai chegar a sua hora Puta, esse é o momento e sua hora vai chegar Não se dê por vencido, só basta acreditar Se tá pelo certo, então seja o estofim Mas não saia do trilho e vá à luta até o fim Puta, esse é o momento e sua hora vai chegar Não se dê por vencido, só basta acreditar Se tá pelo certo, então seja o estofim Perca essa cabeça, neguinho A vida é assim mesmo, estufa esse peito com o olhar além do horizonte A regra é assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Segura essa onda, meu bom, veja bem o que irá falar sobre mim Nunca tô com uma ideia, só tiro uma base do que já ouviu, enfim Eu sei que é assim, muitos falam, poucos fazem Vai tornar correria, vir me pelo certo, só comer na malandade É psicológico, fraco nunca foi meu erro Por isso não vai ser agora, o desacreditado eu deixo um recado Calma, calma Puta, esse é o momento e sua hora vai chegar Não se dê por vencido, só basta acreditar Se tá pelo certo, então seja o estofim Mas não saia do trilho e vá à luta até o fim Vai lá, vai lá, luta, esse é o momento e sua hora vai chegar Não se dê por vencido, só basta acreditar Se tá pelo certo, então seja o estofim Erga essa cabeça, neguinho Tô, 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 tô Música Tum! 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 Tum!